O Ministério Público de Rondônia teve seu recurso especial acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça ao condenar por estupro de vulnerável um homem maior de idade que mantinha a união estável com uma criança de 14 anos. O envolvimento acontecia desde quando ela tinha 11. O adulto que pratica sexo ou outro ato libidinoso com um menor de 14 anos está incidido em crime. E isso, na visão do Ministério Público, e é o que nós defendemos, é a proteção integral à criança e ao adolescente. Na decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, a justificativa era que, abre aspas, a vulnerabilidade da vítima de estupro de vulnerável admite a flexibilização, quando a conjunção carnal praticada com pessoa imputável ocorre dentro do contexto de união estável, com claro ânimo de constituição familiar, afastando-se da mera satisfação lascivia. Fecha aspas. Apesar de não concordar, o MP do Estado também não condena a decisão. Foi o que o tribunal decidiu. Decidiu que o réu, neste caso, tinha intenção de constituir família e teve filhos com a vítima, manteve uma família e, por isso, não incidia o tipo penal. Nós não concordamos, até porque no início desse namoro, a menina contava com apenas de 11 para 12 anos e nós entendemos que, nesse aspecto, não há capacidade para consentir com o ato sexual. Casos como esse são mais comuns e mais denunciados quando se tratam de meninas. Mas atos libidinosos praticados com meninos também são crime e prevê de 8 a 15 anos de prisão. O ato sexual é um ato libidinoso, a conjunção carnal é um ato libidinoso. Mas existem outros atos que não são conjunção carnal, mas que também são libidinosos. E a jurisprudência vem entendendo como beijo lascivo, como toque em regiões genitais, ou seios, nádegas, sexo oral, sexo anal, tudo isso é ato libidinoso. E a jurisprudência vem entendendo como beijo.